Fala você que tá assistindo aqui o React News, eu sou o Kili, vamos assistir aqui um vídeo do Mega Curioso que são as 10 curiosidades para explodir a sua cabeça. Então antes de começar, já desce ali, já clica para se inscrever porque só os inscritos mais fodas deixa aquele likezinho agora no começo do vídeo. E galera, eu tava pensando em de vez em quando postar um vídeo de gameplay aqui no canal porque eu tô jogando muito Fortnite ultimamente, então eu queria saber se vocês queriam ver eu jogando. Assim, não é sempre que eu vou tá postando, mas de vez em quando pelo menos. Vou até mesmo fazer live às vezes aqui no canal jogando porque, sei lá, eu gosto, eu não sei se vocês gostam. Então se vocês quiserem, fala aqui embaixo no comentário. E vamos começar em 3, 2 e 1. Mega Curioso apresenta mais 10 curiosidades aleatórias que vão explodir a sua cabeça. Ok, vamos lá. E lá vamos nós para outra rodada de curiosidades aleatórias para você contar para os seus amigos e virar o rei da cultura inútil. 1. O DNA de um único ser humano contém mais informações do que 50 livros. E 2. Manter um gato como um animal de estimação reduz o risco de ataques cardíacos e derrames em cerca de 30%. Por isso que eu tenho um gato. 3. E sabe quando você acabou de conhecer uma pessoa e você esquece o nome dela no mesmo segundo que ela fala? Esse fenômeno é conhecido como o próximo da fila e acontece porque estamos tão preocupados com nós mesmos e com o que a gente vai dizer que acabamos esquecendo instantaneamente o que a outra disse. 4. Uma pesquisa aponta que os cachorros realmente gostam das vozinhas bobas que seus donos usam para falar com eles. Sério? 5. Na China não é permitido reencarnar sem a permissão do governo. E não, não existe nenhuma justificativa para isso. 6. E na Bolívia, que excremento de lhama é usado para purificar água? 7. E saber que se você comer muita cenoura, você pode ficar laranja? 8. Quando você estala seus dedos, eles atingem cerca de 30 km por hora. O louco. A gente sabe que você acabou de estalar os seus dedos. Os dois. 9. A temperatura do corpo de uma pessoa cai quando ela assiste vídeos de pessoas colocando as mãos em água gelada. 10. E sabe o Natal? Ele era considerado ilegal nos Estados Unidos até 1836, por ser considerado um ritual pagão. Só loucura nesse mundo. Quer mais curiosidades aleatórias? Deixe seu like para a gente saber. E não se esqueça de ver aqui na descrição o nosso concurso do tipo de pelúcia. Até a próxima animação. E é impressionante, né? Foi só ele falar o negócio de estalar os dedos que na hora eu já instalei. É meio involuntário. É tipo aquelas coisas que o povo costuma postar nas redes sociais de vez em quando. Tipo, sei lá, coloca um monte de letras aleatórias. Aí embaixo ela escreve. Primeiro, você não terminou de ler todas as letras. Segundo, você não percebeu que tinha uma carinha no meio das letras. Aí na hora você já vai e procura a carinha no meio das letras. Aí a próxima alternativa é. Você foi ver se tinha alguma carinha no meio das letras. É muito involuntário. Na hora que a pessoa fala que existe alguma coisa, você vai e faz aquela coisa. É estranho. É muito bizarro isso. Mas e você? Sabia de alguma dessas curiosidades? Fala aqui embaixo nos comentários. Então é isso, galera. Se vocês querem mais vídeos assim de curiosidades, mais vídeos do Mega Curioso, deixe o like para eu saber. E também comenta outros vídeos que vocês querem que eu assista aqui no canal. E agora lembra de passar lá no meu segundo canal. O primeiro link é da descrição. Lá eu faço outros tipos de vídeos sem ser react. Inclusive animações contando histórias é bem da hora. Só clicar aí embaixo. E não deixa também de me seguir lá no meu canal da Twitch que eu vou voltar a fazer lives lá jogando Fortnite, lives desenhando. E vou interagir bastante com vocês. Vai ser muito da hora. O link está tudo aí embaixo. Então é isso. Eu espero te ver no próximo vídeo. E tchau.